A carreta do programa Mulheres de Peito do Governo do Estado está imprudente e hoje as mulheres de 35 a 69 anos já começaram a fazer mamografias de graça. Uma oportunidade para muitas que estão na fila de espera pelo exame. Elas não perderam tempo. Logo no primeiro dia da presença da carreta, correram fazer o exame da mamografia. Vai lá, filho, se informa. Se não puder vir buscar a mamãe, a mamãe pega um Uber. E ele, não mãe, você quer vir agora? Aí ele se informou, falou, mãe, você quer vir agora? Eu falei, estou indo tomar um banho e estou indo. A carreta do projeto Mulheres de Peito do Governo Estadual chegou a Prudente para oferecer agilidade. Atalho ideal da prevenção. Fazer o exame com a gente no dia, o resultado sai depois de dois dias da internet. No ato ela já sai com as imagens. Vantagem para quem aguardava a angustiada desde o ano passado para fazer a mamografia. Eu estou no aguardo desde setembro e até agora não fui comunicada. E ficou sabendo da carreta? Isso, eu vi o anúncio, né? Na verdade eu recebi pelo WhatsApp. E aí eu me prontifiquei, eu falei, quanto mais rápido a gente fizer, melhor, né? Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a Rede SUS paulista realizou quase 24 mil exames na região de Prudente ao longo do ano passado. Mais de 1.200 só de mamografia. Desta vez, a carreta fica na cidade, no estacionamento, do Hospital de Esperança até 8 de abril. Podem procurar a unidade mulheres com idades entre 35 e 49 anos e acima de 70 que tenham solicitação médica. No local, há uma enfermeira do município fazendo as guias. Ainda é necessário levar RG e cartão do SUS. Já a faixa etária dos 50 aos 69 anos, basta levar o cartão do Sistema Único de Saúde para conseguir atendimento. No período da manhã, nós começamos a distribuir senhas. São 50 senhas por dia de segunda a sexta, 25 aos sábados. Elas pegam a senha e já são atendidas no mesmo dia. A permanência da carreta, além de proporcionar rapidez, é lugar do cuidado e do carinho como garantias da prevenção. Ela é importante porque faz com que a mulher mantenha os seus exames em dia e a gente sabe que a prevenção é muito importante. O câncer, quando é descoberto no início, é mais fácil o seu tratamento. Então, a mulher tem que ficar sempre alerta, fazer seus exames em dia.